O que acontece é o seguinte, eu, porque toda a gente sabe que estão a fazer tudo por tudo para eu não participar no congresso, todo mundo sabe disso, porque eles sabem o perigo de eu colocar o meu pé dentro do congresso, é porque já não vai ser preciso votar, porque a gritaria, a vozearia, os gritos vão ser maiores que a própria votação. Então eles sabem que eu não posso ter medo que eu ponha o meu pé no congresso, estão a fazer de tudo para isso não acontecer. Então o que aconteceu? Eu fui para a conferência distrital no dia 8, das 45 pessoas que estavam lá, tive 39 votos. Então passei no dia 8, na conferência distrital, fui no dia 10, para a conferência provincial. Na conferência provincial fui eleito por aclamação. Sabe o que é aclamação? As pessoas gritarem, saltarem, rebolarem e dizerem que queremos este senhor. Então todos, todos disseram que queriam venas. Mesmo assim, um indivíduo que chama-se Samuel Manjato, que foi mandado pelo presidente Ossuf Momato, chegou lá, apesar de todos terem votado em mim, disse que vamos anular essa eleição. Vamos desistir por causa disso? Não! Então o fogo aconteceu, eu fiz o documento, mandei para o partido e disse que isso já é ditadura. Graças a Deus. Não é o que a Ferlimo está habituada a fazer? Graças a Deus. A Renanmo ganha e eles nos arrancam, não é isso? Agora, como é que é possível esse truque da Ferlimo estar a ser aplicado dentro da própria Renanmo? É normal isso? Não! É normal isso? Então, o meu objetivo, estou aqui porque eu vou ao Congresso. Não! Eu vou ao Congresso. Sim! E não há nada que vai me parar. Sim! Não há perfilho que vai me parar. Sim! Não há bandidos que vão me parar. Sim! Eu vou ao Congresso. Eu vou ao Congresso. Então, nós em Maputo, em Maputo, tínhamos uma música que a gente costumava dizer que aqueles que roubaram, né? A gente dizia que eles não vão governar, não vão governar. Então, eu vou dizer duas vezes. Não, eu vou dizer três vezes. Vocês vão dizer uma vez só. Eu vou dizer assim. Eles não vão governar, não vão governar, não vão. Quando eu disser não vão, então vocês gritam ao mesmo tempo. Não vão! Está bom? Sim! Combinado? Sim! Eles não vão governar, não vão governar, não vão! Não vão! Eles não vão governar, não vão governar, não vão! Não vão! E como é que está a sua cantatura? O meu processo ainda não foi notificado. Estou à espera da aprovação da minha candidatura, que é para entrar no Congresso. Muito obrigado. A base de apoio é conforme vejo. Mas, quer dizer, as pessoas estão aqui já há mais de cinco horas. Então, do seu ponto de vista popular, quer dizer, eu penso que neste momento todas as sondagens tenham visto vocês nas redes sociais. Sou realmente o político com a maior porcentagem de votos. Mas acredito que mesmo dentro da Renamo, o que acontece é que como há muitas ameaças, muita gente não se pode manifestar, tem que ficar calada, mas a base de apoio é extremamente forte, extremamente forte. É por isso mesmo que estão a fazer tudo por tudo, para eu não pôr o meu pé no Congresso. Porque eles sabem que basta o meu pé pisar a sala do Congresso, quer dizer, é para haver um tremor de terra jamais visto ali na área do Congresso. 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 do Congresso.